Fico falando sobre os talentos e dizendo as seguintes frases, Deus já tem te dado riquezas, use, não importa se você tem cinco ou se tem um talento, não enterre ele na terra, multiplique, se tem um multiplique para dois, se tem dois multiplique para quatro, então eu sonhei falando isso, então vou falhar, fale mesmo, falha, está na Bíblia, a parábola dos talentos, não enterre o seu talento, o talento é uma coisa, que quanto mais você usa, mais tem, se você enterrar ele na terra, se tornará inútil e perderá ele, não é que Deus vai tirar, mas você vai perder aquilo que Deus te emprestou, o talento, então, Deus, ele quer que você, ele tem te dado talentos, então use os talentos, eu sonhei isso falando e eu estou falando para você, todos vocês que estão aí, use os talentos, você tem muito talento dentro de você embutido, bota para fora, use os dons, peça a Deus para te usar na terra, você tem muita coisa boa aí dentro de você, use os talentos que Deus já te deu, não tem ninguém nessa terra que não tenha talento nenhum, pastor não tem talento nenhum, é lua nova, estou vendo a lua, pastor não tem talento nenhum, não tem, tá? Tem sim, então use esse talento, tá? Você não é obrigado a usar não, mas é bom que você use, porque Deus te dará mais, 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 e você se tornará um canal de bênção para as pessoas que estão à sua volta, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo, use os talentos, os talentos que Deus te deu, é para o teu bem e o bem daqueles que estão à tua volta, amém.